Música Os pneus das rodas dianteiras geralmente gastam mais rápido, mas na hora de comprar um par novo para colocar no seu carro, é preferível colocar na dianteira ou na traseira. Para tirar essa dúvida, o nosso quadro Cuidando do Carango hoje com o nosso amigo Robert Miranda, ele vai tirar essas e outras dúvidas para você telespectador. Bom dia Robert! Bom dia! Hoje o assunto é troca de pneu. Muita gente observa que as rodas dianteiras gastam mais rápido do que a roda traseira. Na hora de trocar, comprar um par novo, o que é aconselhável? Como a maioria dos condutores acham melhor colocar os pneus novos na frente, está errado esse tipo de manobra. Os pneus novos tem que ir para a traseira. Por que disso? Isso porque um carro, um piso molhado, situações de piso molhado, com até menos falta de aderência, a dianteira tem como você corrigir a trajetória através do volante de direção. Então, já a parte traseira do eixo, não tem como você fazer esse tipo de manobra. E seria a famosa aquaplanagem? Isso. A aquaplanagem é uma das. O carro vai perder o controle. Se os pneus ruins estiverem na traseira, o carro vai aquaplanar e jogar a traseira de lado. Então, com certeza, o condutor vai perder o controle desse veículo. A questão do rodízio, como é que funciona? Hoje em dia, o rodízio é para que se faça um... que os pneus se desgastem por iguais, entendeu? O alinhamento hoje em dia e o balançamento de um par é aconselhável a cada 5 mil quilômetros. Então, você fazer esse rodízio a cada 5 mil quilômetros, esses pneus vão se desgastar por iguais. Porque na dianteira, o pneu sofre um desgaste maior devido à convergência e divergência em curva, que é feito através do volante de direção. Quem não tem condição de comprar quatro pneus novos, troca-se apenas um par. Mas qual a recomendação, a quilometragem correta para você trocar o jogo de pneus? Olha, vai depender muito do tipo de pneu. Eu, geralmente, no geral, a cerca de 30 mil quilômetros já há um desgaste nos pneus do carro, entendeu? Então, mas se você tiver feito sempre o alinhamento, o balanceamento a cada 5 mil com rodízio, esse pneu pode durar até mais. Bom, 10 mil quilômetros seria o tempo ideal para eu trocar o dianteiro para ir para o traseiro? Isso, no máximo, né? No máximo 10 mil quilômetros. Porque o ideal é que você faça em cada alinhamento e balanceamento, você faça esse rodízio. A tração, ela interfere nesse rodízio do pneu? Sim, a tração também é um dos fatores que vai influenciar para o desgaste dos pneus dianteiros, mais do que os traseiros. Um termo muito utilizado é o subviragem. O que seria isso? É, virar o pneu na roda. Certos pneus, você tem que tomar um cuidado que ele tem lado interno e externo, que é para tirar o escoamento da água. Então, se você observar que esse pneu tem lado interno e externo, esse tipo de manobra não é aconselhável fazer no seu veículo. Então, nada melhor do que sempre manter o alinhamento e o balanceamento do carro em dia. Isso, é recomendado que você faça o alinhamento e o balanceamento do carro sempre em dias, para que você não há prejuízo em desgaste prematuro dos seus pneus, do seu veículo. E também a grande, que é a segurança, né? O grande fator disso tudo também. Além da segurança, aumenta a vida útil do pneu do seu veículo. Essa foi mais uma dica do nosso Auto Mundo com o quadro Cuidando do Caramba.